Era onde tinha o espaço para entrar na área e finalizar. Pepe, vamos ver se o jogo anima. Diego Souza na entrada da grande área. Pepe, ficou cara a cara. Pepe bateu. Gol! É do Grêmio! Pepe! Pepe coloca o Grêmio na frente. Vibração tricolor. Um para o Grêmio. Zero para o Internacional. É gol de Pepe. Mais uma vez. Pepe com calma. Com rara categoria. No toquinho. Na cavadinha. Pepe encobre Marcelo Lomba. Para você curtir de novo. É gol do Grêmio. É gol de Pepe. Grêmio 1. Internacional zero. Pepe sai para a festa. Paulo Vinícius Coelho. Calma. Thiago Galhardo bateu o pênalti. Gol! É do Internacional. Galhardo. Vanderlei foi no canto certinho. Quase pegou o goleiro do Grêmio. Mas o artilheiro marca de novo. Thiago Galhardo. É o empate no Inter. Agora Grêmio 1. Internacional também 1. Toda vibração. Toda fé de Thiago Galhardo. Bola bateu na trave. No Vanderlei. Entrou. Infelicidade total do goleiro do Grêmio. É gol do Internacional. Sai para a festa, Galhardo. PVC. Paulo Vinícius Coelho. E Pepe vai de frente. Encarar a marcação. Ainda o garoto Pepe. Parou o Diego Souza. Passou pela marcação. Sobrou para o Pepe. Vai fazendo o gol. Feito! Feito! Gol! Grêmio chega lá com o Pepe! De novo ele. O homem grenal. Na jogada na entrada da área. Sobrou para o garoto. Com categoria. Tocou embaixo da bola. Encobriu o goleiro Marcelo Lomba. Pepe! Pepe! Estava muito bem marcado até agora. Mas a chance que teve na cara do Marcelo Lomba. Deu um toquezinho bonito. Que pouca gente sabe fazer. E abriu o placar na arena. Na frente o Grêmio. 1 a 0 em cima do Inter. Ribeiro Neto. O Galhardo partiu para a bola. Bateu. Feito! Gol! Gol! Internacional! Chega lá com o Thiago Aguilardo. Na cobrança de pênalti Na chance que teve o Internacional No Clássico Grenal Tiago Galhardo Empata o jogo Na Arena em Porto Alegre O Grêmio ganhava com o gol do Pepe No pênalti Tiago Galhardo Faz um a um Na Arena em Porto Alegre Ribeiro Neto Pepe recorreu pela ponta esquerda Ainda Pepe deu para Diego Souza Recorreu na entrada da área para o Pepe Livre para marcar o gol, bateu Gol Outra vez Pepe Outra vez a dinastia da ponta esquerda Que já teve Pedro Rocha Que já teve Everton Que tem Pepe, que terá Ferreirinha O Grêmio constrói jogadores pelo lado esquerdo Diego Souza A grande jogada A grande assistência Pepe Entrou pelo meio da saída Do goleiro Marcelo Lomba Ele deu uma cavada e fez o gol Oito minutos da etapa complementar O Grêmio larga na frente Pepe Pepe dependência do Grêmio Ele marca um gol Ele já tinha marcado outro gol no Grenal Ele tinha marcado o gol antes Ele marcou contra o Flamengo Ele é demais Ele é o substituto do Everton Cebolinha Ele está ali na salada Agora que o Grêmio está apresentando para o Internacional Saiu o Cebola Entrou o Pepe Grêmio 1x0 no Granal André Silva Galhardo Na bola Bateu Gol Galhardo Para o Internacional Cobrando o pênalti O Vanderlei foi direto Na bola Foi bem Mas não achou O chute foi forte O Internacional está empatando A 29 minutos do segundo tempo Tiago Galhardo O goleador colorado O grande protagonista Colorado está fazendo o seu gol Cobrando o pênalti E o Inter No sexto Grenal da temporada Numa bola que bate no poste E depois bate no corpo Do jogador Vanderlei E por isso a bola entra Senão não teria entrado Mas o Inter está fazendo o gol Gol que empata O Grenal 428 a 29 minutos Da etapa complementar 1x1 no Grenal Zé Alberto Bola pela minha direita Para a Pepe Lá vai o perigo O tricolor Para Diego O Diego passou Ficou para a Pepe Entrou na área Vai bater Bateu Do Grêmio Pepe 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 Sempre ele Pepe Aos 8 minutos de partida Corta na frente do zagueiro Corta o segundo Chega atrasado o Moledo Chega atrasado o Wendel Ele dá uma casquinha Por cima de Marcelo Lomba E estufa os cordais Da Cidadela Colorado A rede ainda está Balançando Balançando E agora vem comigo As bandeiras tricolores Estão tremulando 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 Torcedor do Brasil Outra vez Pepe 1 para o Grêmio 0 para o Internacional Carlos Lacerda Bola deu uma paradinha Perna à direita Divini Gol Dome Internacional Tiago Galeardo Tiago Galeardo O homem da camisa 17 Na cobrança de penalti Vai para a bola O Vanderlei No canto certo Mas a bola entra e estufa Os cordais da Cidadela Tricolora A rede ainda está Balançando Balançando Agora vem comigo As bandeiras coloradas Estão tremulando 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 Torcedor do Brasil A bola chega a bater na trave Na volta bate nas costas Do Vanderlei E entra para dentro do gol Zica saindo 1 para o Internacional 1 para o Grêmio César Fabri Costa dele no apoio Quer jogar Vai para o flanco Cortez Pepe trouxe por dentro Diego Souza Botou na frente Pepe invadiu Vai para cá Tirou Pepe GOOOOOOOL Do Grêmio Pepe Pepe Carrasco Pepe Matador 20 Ou melhor 8 minutos deste Que é o segundo tempo Pertapa final 8 minutos do segundo tempo Pertapa final Pepe Pepe é o Carrasco Colorado do Meira Rio Pepe é o Carrasco Colorado da Arena De novo ele e Pepe 1 para o Grêmio Na saída do Lomba 0 para o Internacional Diga aí Diga aí Matheus Dávila Tiago Galhardo Correu Partiu para a bola Bateu Galhardo Gol Gol Do Internacional Tiago Galhardo De pênalti Está empatado Grenal de número 428 1 para o Internacional 1 para o Grêmio Tiago Galhardo Cobrando o pênalti Vanderlei foi na bola Acertou o canto Tocou Ela se choca Contra a trave Vai para a rede Tiago Galhardo Empata para o Inter 1 para o Internacional 1 para o Grêmio Chegando para dominar Preparou a perna direita Para a batida Na frente da grande Era e Pepe Tocou É boa a bola Para ele Agora pinta o gol O goleiro saiu Ele bateu É gol Doooool De Pepe Para o Grêmio Diego Souza No pivô De cavadinha Matou A defesa No Internacional E o Grêmio Está abrindo o placar Na arena 8 do segundo tempo Entrou cara a cara Com o goleiro E no melhor estilo Cebolinha Pepe Toca de cavadinha Para o fundo da rede Do Internacional E faz 1 a 0 O Jason Lisboa Ganha por 1 a 0 Correu para a bola Galhardo Mateu Gol Do Internacional Galhardo Eu vi essa bola Na ponta do dedo E entre a ponta do dedo E a trave Tive a impressão Que a bola não entraria Mas ela entrou No canto Embaixo E o Inter faz o gol Agora Aos 30 29 minutos e meio Empata o jogo Colorado na arena Gol de Thiago Galhardo De penalti Um para o Grêmio Um também Para o Inter No teu lado Vai ver Recolhendo o Diego Souza Passou Passou também o Cortez Ainda Pepe Pepe para Diego Souza Achou espaço Para o Pepe Pintou o gol do Grêmio Bateu Gol Golaço Gol 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 do Grêmio Oito minutos Segundo tempo O Pepezinho O Pepezão O Pepezaço Golaço Do Garoto Grêmista Gol de Pepe Festa tricolor Na arena Se ajoelha Comebora Levanta as mãos Para o céu E agradece mais uma vez Um grande gol Um paita gol No clássico Granal 428 E o Grêmio Está encaminhando O décimo Primeiro jogo Sem derrotas Em clássicos Grenais É uma invencibilidade Esmagadora Do time do Grêmio Jogada do Diego Jogada do Diego Souza Para o Pepezinho Ele domina Avança E por cobertura Faz o gol do Grêmio Pepezinho Pepezão Pepezaço Gol tricolor Mais uma vitória do Grêmio Em clássicos Grenais Pepe Estratosférico Pepe 1 para o Grêmio 0 para o Inter Na Arena Artur Dúlio Retiu para a bola Galeardo Perna direita Na trave Gol 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 do Internacional Galeardo O goleador Do Campeonato Brasileiro A bola bate No pé da trave No Vanderlei E entra Galeardo 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 Tudo igual Empatado clássico Granal 428 De pênalti Forte no canto Primeiro na trave Depois do Vanderlei Galeardo É o nome do gol Galeardo É o nome da festa Galeardo Estratosférico Galeardo O craque do Campeonato Brasileiro O craque do Inter Na competição Galeardo 1 para o Grêmio 1 para o Inter Tudo igual no Granal 428 Arthur Meia-meia-esquerda Campo de ataque Rolou Tocu Pelo comando Boa abertura De bola Para o Diego Souza Para a PP Entrou na grande Era clara E o Vizlumbrou Perdoa Tiro bateu Entrou E no Gol Pode vibrar Torcedor De colônia O Grêmio foi movendo Peça Como jogo de xadrez Com calma Saiu da direita A bola vinha na esquerda PP fez uma excelente jogada Buscou o tabelamento Com seu comandante Que ataque Recebeu Ficou de frente Pro gol Difícil Para a cara Que não vai aí Com qualidade Com maestria De forma magistral Pepe Manda bola Para o fundo da rede Solta o hino Sete minutos Sete minutos Sete minutos Sete minutos Sete minutos De partida Segundo tempo O tempo do gol Pepe Pepe Viciado Em matar gols Em gramais Viciado Em matar gols Em gramais Faz o que ela Sempre Tricolor Mais estrela Valência Rede do Marcelo Lomba Que vai ter Valência As redes sociais E anota Tiremio Um ter zero Tá anotado Passa limpo No microfone Da rede Tiremio 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 Esquadro Foi pra bola Galhardo Bateu Entrou Gol Gol Galhardo Dói Internacional Galhardo 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 também no goleiro Vanderlei me lembra da Copa do Mundo onde ela bateu no poste no final entre Brasil e França semifinal e a bola bate no goleiro Carlos e vai para o fundo da rede o Carlos não gostou disso o Vanderlei também não gostou disso o torcedor triconeiro também não gostou disso mais vibra na poltrona o torcedor colorado 29 minutos de partida segundo tempo tempo do gol Galhardo Thiago Galhardo o nome do gol faz o que a nação colorada mais espera balança a rede do goleiro Vanderlei que vai ter que buscar lá dentro e anota Inter Inter 1 Grêmio também 1 está anotando passalento Leonardo Munhoz aciona o PP do lado esquerdo ele puxa para o centro de novo Diego Souza faz o giro deu certo o PP invadiu a área vem na cavadinha que alegria gol gol do Grêmio é ele é ele de novo ele é muito decisivo PP na tabela junto com Diego Souza no pé de ferro sobrou em velocidade para o PP na cara do Lomba toda a sua qualidade tradicional cavadinha e a bola e a bola morreu no fundo do barbante do Internacional PP aos 8 minutos do segundo tempo faz alegria do planeta tricolor bola meteu de pé na direita que tristeza é gol quase quase que o Vanderlei pega essa bola foi no cantinho direito acho até que bateu na trave acabou entrando Márcio não houve falta em um primeiro momento fico pelo replay passe feito pelo meio Diego Souza tentou entre dois marcadores ela sobrou para o PP invadiu a grande era tocou para o gol é gol gol do Grêmio PP apareceu livre de marcação o jogador gremista os jogadores do Inter reclamam com a arbitragem mas o fato é que a bola está lá dentro o Bandeira não correu para o meio e o gol do Grêmio está instalado pelo menos no primeiro momento correu para a bola bateu gol 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 do Internacional Thiago Galhardo o artilheiro para botar justiça no placar para botar justiça no placar para ver se expurga de uma vez essa maldição a bola morreu no fundo da rede o Rafael Claus estava ignorando outro lance claro prejudicando o Internacional mas felizmente felizmente dessa vez os deuses do futebol os deuses do futebol mostraram que ainda estão olhando para o Internacional e Thiago Galhardo na cobrança de pênalti com categoria com tranquilidade a bola morreu no fundo das redes do Vanderlei e o Inter empata o clássico Grenal 428 tudo igual na arena um para o Inter um também para o Grêmio Thiago Galhardo é o nome do gol e a justiça está feita a Cigalh teve paciência olha o Grêmio veio o Grêmio lá da esquerda do Pepe combinou com o Diego Souza dominou passou para o Pepe invadiu vai marcar a gola vem goooooooool goooooool 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 peee 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 jogadaça do Grêmio lado esquerdo Pepe para Diego Souza Diego Souza para Pepe e aí papai ó é na calma é na tranquilidade é na elegância Pepe por cima pelo toque mas que golaço do Pepe Mário Godoy 1 a 0 para a gente e está pintando hein o Mário vamos Grêmio Vanderlei está no centro do gol bateu o Galhado e o gol do Internacional gol do Internacional é torcedor eu até narrei um pouco mais com mais atenção com mais afinco porque me pareceu que o Vanderlei quase tocou na bola ele quase conseguiu fazer a defesa mas aí o Thiago Galhado conseguiu fazer o gol está empatado 1 a 1 esquerda o Pepe vai para cima da marcação Heitor repreende a jogada passa as costas do Pepe o Cortez ele preferiu no miolo Diego Souza ali pô abriu o Pepe olha o gol atirou é gol do Grêmio gol Pepe mais uma vez dele numa trama rápida do Grêmio pelo miolo Pepe surgiu Diego Souza fez a parede devolveu o Pepe deu um nó na zaga do Inter no taquinho ele tirou o Marcelo Loba o Grêmio mais uma vez está guardando contra o Inter o Grêmio mais uma vez faz o Inter se ajoelhar diante de si o Inter não consegue subverter o Grêmio gol do Tricolor infelizmente é gol de Pepe Jairo foi para a bola paradinha atirou defendeu é gol gol do Internacional Galeardo Galeardo votou no único lugar possível no único centímetro possível ele sentiu o cheiro da bola mas não essa tinha endereço então faça elevar o cosmo do seu coração todo mal combater despertar o poder Diego Galeardo o Cavaleiro o Colorado está guardando na pulseira da rede vai malandra vai morrer é no fundo do gol que é gol do Inter zero e o Grêmio Juliano olha o Pepe quem sabe o Pepe Léguas está na fase maravilhosa o Pepe tabelamento é com o Diego Souza passou faz Pepe faz Pepe faz Pepe gol do Grêmio do Grêmio Pepe está todo mundo maluco com o Pepe Léguas que fase extraordinária que fase extraordinária pivô do Diego Souza fala mal do tanque agora Grêmio está abrindo o marcador do Grenal golaço do Pepe Léguas Grêmio Inter zero Rafa o Galhardo autorizado meio que parou bateu no canto quase perdeu e aí está empatado o Grenal tchau Galhardo empata né Rafa